O primeiro horário é do bloco MDB Novo, por um tempo de até 15 minutos, e com a palavra o líder do partido, o deputado Waldir Cobalchini, que está por toda a Santa Catarina plantando a sua candidatura a deputado federal. Com a palavra o deputado Waldir Cobalchini. Pois não, senador. MDB, estão ocupando o horário do MDB Novo, ou Novo MDB. Quero, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, cumprimentar a todos. O que me traz, senhor presidente, a esta tribuna hoje é um assunto que tem mobilizado o mundo todo. Quero falar de preservação ambiental. Quero falar do futuro, não só do nosso Estado, mas de todo o planeta. Como ensinava Goethe, grande pensador alemão, a natureza é o único livro que oferece conteúdo valioso em todas as suas folhas, deputado Ismael. A preservação do meio ambiente e a crise climática que enfrentamos é assunto em voga com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, em Glasgow. Não é diferente em Santa Catarina, com a revisão do nosso Código Ambiental. O que fazemos aqui, diante da grave crise que assola o planeta, pode parecer muito pouco, mas tenho sempre em mente a lição da nossa amada Tereza de Calcutá. Abre aspas. O que eu faço é uma gota d'água no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Fecha aspas. O Código Ambiental de Santa Catarina foi criado no ano de 2009, quando eu era secretário da Casa Civil do nosso sempre governador, Luiz Henrique da Silveira. Naquele momento, os problemas ambientais já eram centrais no debate mundial. Desde então, é inegável. A situação só se tornou ainda mais preocupante. Se Santa Catarina já tinha de lidar com enchentes corriqueiramente, agora nos tornamos o maior corredor de furacões do mundo depois dos Estados Unidos. A mudança climática está diante de nós e não pode ser negada. E não fica apenas aqui. Certamente todos viram as tempestades de areia que têm ocorrido no estado de São Paulo, fenômeno que parecia restrito a desertos muito distantes do Brasil. Deputado Maurício. Entretanto, faço questão de lembrar uma lição do grande ex-presidente americano, John Kennedy. Abre aspas. Quando escrita em chinês, a palavra crise é composta de dois caracteres. Um representa perigo e outro representa oportunidade. Fecha aspas. Afirmou o grande estadista em discurso proferido em 1959. E foi este espírito que nos despertou em 2009 para a criação do Código Ambiental, um código que, vale ressaltar, seu pioneirismo. Foi o primeiro de âmbito estadual produzido no Brasil. Não precisamos e não devemos assistir à crise ambiental de modo passivo. Temos a capacidade de agir e reduzir seus prejuízos. E até mesmo lucrar se agirmos de modo correto. Santa Catarina é um estado de destaque quando o assunto é preservação ambiental. Temos, por exemplo, a maior área preservada de florestas de araucária do Brasil. Os vizinhos do Rio Grande do Sul preservam apenas 1% de sua mata de araucárias original. E o Paraná tem 4% de florestas de araucárias preservadas. Já a Santa Catarina tem 25% de suas florestas de araucárias nativas preservadas. Segundo a Ipagre, entre 1980 e 2019, ampliamos a cobertura de matas nativas no Estado em 20%. Se em 1980 eram 1,40 milhões de hectares preservados, hoje dispomos de 1,670 milhões de hectares nativos preservados. Atualmente, as propriedades rurais ocupam 67,3% do território catarinense. Dessa área, 40,4% estão cobertas de florestas nativas ou plantadas. Já 28,4% são utilizadas para pastagem e mais 22,9% para lavouras. Em relação ao território total do território catarinense, temos aproximadamente 40% do nosso território em áreas preservadas. Podem pesquisar. Não conseguirão encontrar em nível mundial nada parecido. Preservamos mantendo o crescimento econômico, expandindo o agronegócio, aumentando as exportações de produtos agrícolas e animais. Enfim, sem qualquer prejuízo ao nosso povo, muito pelo contrário. Um bom indicador está na produção de grãos. Enquanto reduzimos a área de plantio em 27%, entre 1980 e 2019, a produção subiu 106%. Com essa experiência e esses resultados, estamos em condições de irmos além. Se a COP26 em Glesgo, as manifestações de rua, cobram que as lideranças mundiais saiam do discurso e coloquem a preservação ambiental em prática, já aqui já fazemos isso. E podemos fazer mais. Gostaria de abrir um parênteses para contar uma história sobre o que acontece quando as lideranças políticas ignoram os sinais da natureza. Em dezembro de 1952, uma frente fria chegou em Londres e fez com que as pessoas queimassem mais carvão do que o usual em período de inverno. O aumento na poluição do ar foi agravado por uma inversão térmica causada por densa massa de ar frio. O acúmulo de poluentes foi crescente, especialmente de fumaça e partículas de carvão que era queimado. Devido aos problemas econômicos no pós-guerra, o carvão de melhor qualidade para o aquecimento havia sido exportado. Como resultado, os londrinos usaram o carvão de baixa qualidade, rico em enxofre, o que agravou muito o problema. O nevoeiro resultante, uma mistura de névoa natural com muita fumaça negra, tornou-se muito denso, chegando a impossibilitar o trânsito de automóveis nas ruas. Inicialmente, não houve pânico, pois os nevoeiros em Londres, conhecidos como fogo, são comuns e famosos. Porém, nas semanas seguintes, as estatísticas compiladas pelos serviços médicos descobriram que o nevoeiro já havia matado quatro mil pessoas. A maioria das vítimas foram crianças, muito novas, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Um total de oito mil pessoas morreram nas semanas e meses seguintes. O grande número de mortes deu um importante impulso aos movimentos ambientais e levou a uma reflexão acerca da poluição do ar, pois a fumaça havia demonstrado grave potencial letal. Então, novas regulamentações legais foram baixadas, restringindo o uso de combustíveis sujos na indústria e banindo a fumaça negra. Fecho parênteses, com esta importante lição do custo da omissão das lideranças políticas diante das mudanças climáticas e dos fenômenos climáticos e retorno ao meu raciocínio. Cresci, senhoras e senhores, em um mundo em que a convivência com o cedro, com o angico, com a embuia, com as araucárias e outras árvores nativas era o nosso dia a dia. Cresci em um mundo em que as nascentes dos rios estavam limpas e podíamos beber direto da fonte, sem medo de qualquer doença. E este é o mundo que quero e certamente nós queremos para os nossos filhos e os netos possam aproveitar. É nesse sentido que temos trabalhado a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. Gostaria de citar alguns exemplos práticos, deputado Fernando Krellin. Uma das medidas que estamos trabalhando é implementar a remuneração da preservação de áreas verdes. Hoje, temos uma taxa de 20% de preservação obrigatória em propriedades rurais que excedem o tamanho dos quatro módulos fiscais. Entretanto, temos vários casos em Santa Catarina em que a área preservada excede este limite mínimo definido pela lei. Para exemplificar, temos uma propriedade de 100 hectares com 40% de áreas preservadas, o dobro de que determina a legislação. Por que não incentivar que siga, assim, remunerando a preservação? E a ideia é que não fique apenas na preservação das áreas já existentes. Podemos avançar no incentivo ao plantio de vegetação nativa. O mesmo incentivo que vale para a preservação deve valer para o reflorestamento. Essas são algumas das ações que estamos estudando. Outra iniciativa envolve atrair investimentos de outros estados, através da remuneração da cota de reserva ambiental. Mais uma vez, peguemos o exemplo de uma propriedade de 100 hectares, desta vez no vizinho estado do Paraná. Digamos que todo o terreno já foi lavrado, adubado e trabalhado para produzir. Economicamente, não faria sentido reverter 20 hectares para o cumprimento da cota. ou o proprietário teria de buscar novas áreas de terra ou inviabilizar a produção em uma área significativa. Por que ele não pode vir aqui em Santa Catarina e pagar para alguém que tenha esta área disponível, cumprindo desta maneira com a determinação legal? E isso pode ser feito através da venda ou aluguel. é a criação de todo um mercado focado na preservação ambiental. Nada poderia ser feito mais moderno e avançado do que isso. Propostas nesse sentido, inclusive, já foram apresentadas em países em desenvolvimento, como o Brasil, Rússia, China, durante a COP26. isso é sair do discurso para a prática, isso é sair da mera boa intenção para a preservação. Ouso afirmar que o modelo que desenhamos para Santa Catarina pode, inclusive, servir de modelo global para uma política de preservação do meio ambiente. Citei anteriormente a lição que aprendemos com o grande estadista americano John Kennedy. Crise e oportunidade representam duas faces da mesma moeda. Se a crise está diante de nós, também temos uma oportunidade única de avançarmos. Santa Catarina é referência em muitas áreas. Nosso modelo de desenvolvimento merece ser estudado e copiado. Nosso equilíbrio social e econômico sinaliza para um mundo melhor em que todos sonham viver. Como nos ensinou há mais de 2.400 anos o filósofo e pensador grego Aristóteles, em todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso. Tenho certeza de que juntos e trabalhando na direção correta, Santa Catarina também será a referência ambiental que o mundo precisa neste momento de crise. era isso, senhor presidente, a minha reflexão no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valdir Cobalchini, que falou em nome do bloco MDB Novo. Agora, horário destinado ao PSL. Não havendo orador inscrito, vamos para o Partido Liberal. Deputado Maurício Cudillac, com a palavra. Logo depois, deputado Ismael dos Santos, pelo PSD. Obrigado, deputado Kennedy, que preside essa sessão. Eu recebi nesse final de semana, estava, inclusive, no extremo oeste, e na sexta-feira a gente verificou uma mudança drástica do tempo em todo o extremo oeste, com chuvas muito fortes e que causaram danos lá em vários municípios, várias rodovias. Mas o município em especial, o município de Anchieta, foi atingido pelas chuvas, pelo vento, acredito que até um tornado, pelos danos que ocorreram, atingiu aquele município. Eu recebi fotos, vídeos desses danos causados lá na região e principalmente no município de Anchieta. Já contactamos com a defesa civil, estamos encaminhando formalmente o pedido de atenção para o município e para a região e também queria mostrar aqui para que a força do vento, da chuva pudesse ser verificada. A perda em várias lavouras, a lavoura do milho, que, como o agricultor diz, o tempo deitou todo ele, dobrou toda a lavoura, os estragos aí nos galpões das propriedades, então, a força do vento, da chuva, arrancando árvores, os danos nas rodovias municipais foram muito grandes, são muitos quilômetros de estradas que precisam de manutenção e que, mais ou menos, uma hora de chuva tiveram um estrago significativo e que precisam da atenção da defesa civil. Até algumas pontes vão ter que ser refeitas e situação de rodovias quase que totalmente interditadas, rodovias municipais, onde passa toda a produção agrícola do município, além das perdas na própria ou nas próprias propriedades. então, nós tivemos muitos prejuízos para os agricultores, para a lavoura, para a produção da região e também prejuízo nas áreas municipais que precisam agora ser mantidas. Tem essas fotos, tem alguns vídeos, a defesa civil, deputado Adriane, já foi acionada para que com a decretação lá do Estado de emergência ou de calamidade, possa o município receber, então, os benefícios. Tem alguns vídeos, acho que serão também liberados, para mostrar para a população o que a chuva fez em estrada interior. Imagine, isso aí todo dia, é caminhão de ração, caminhão de leite, é uma economia muito forte no extremo oeste, nós temos em Anchieta o maior produtor de leite individual ali da região e que tiveram as propriedades aí, as dificuldades acentuadas agora em razão disso que ocorreu. Animais feridos, animais mortos, então, um estrago que não se imagina, não dá para calcular tudo o que o município e a região enfrentaram. Ó, tipo de árvore que caiu, atingiu animais, provocou mortes, árvores aí totalmente cortadas ao meio, que é, deputado Mocelinho, vossa excelência, que entende aí como coronel do bombeiro e defesa civil, é um vento de tornado para conseguir fazer um estrago como ocorreu no município de Anchieta, no nosso extremo oeste catarinense. Então, muitas lavouras, principalmente o milho, muito atingido lá naquele município, naquela região. Aí dá para ver a força das águas e o estrago que o município sofreu. Então, agradeço a técnica aí pelas imagens que foram apresentadas e realmente preocupando, deputado Ken, o que ocorreu. Sabemos que a defesa civil já foi contactada, está vigilante, vai atender o município de Anchieta e que nós precisamos de recuperação, recursos, apoio urgente. Acho que algumas dessas pontes, nem todas aqui puderam ser registradas, nós vamos precisar daquele modelo de ponte que o município faz as cabeceiras, a defesa civil leva para recuperar o município. Com a palavra ao deputado Adriane. Agradeço a parte, senhor deputado Scudrilac. Estive na quinta-feira também em Anchieta, antes que acontecesse esse triste fato na cidade, estive visitando o prefeito, enfim, toda a equipe da prefeitura municipal, e de fato esta situação que depois veio ao conhecimento, mas já de imediato o prefeito nos solicitou a questão das pontes, são cinco pedidos que a prefeitura já fez no Estado e está aguardando o retorno da defesa civil, inclusive dos materiais da ponte Ercílio Luz, que tem um projeto dos materiais que foram recuperados a ponte para serem encaminhados para fazer algumas pontes lá em Anchieta. Então, acho que reforçar esse importante pedido e parabenizar o deputado por estar atento também, estar junto nesse momento de dificuldade do município, especialmente dos menores municípios, que é o caso de Anchieta, na região do Extremo Oeste, que tem tanta necessidade, mas que de forma significativa contribui com o nosso Estado. Então, parabenizar o deputado pelo trabalho também. Obrigado, deputado Adriano e aceito da presença constante de Vossa Excelência lá na região. Eu estava na sexta, inclusive, quando eu a chuva aguardei em São Miguel passar, porque eu fui depois a São José do Cedro e no sábado eu já recebia informações desses danos todos causados. Então, é importante, portanto, que a defesa civil dê uma atenção lá ao prefeito Ivan, nosso amigo, e atenda o município pela importância que representa para a economia de Santa Catarina. Obrigado, deputado Ken, que preside a nossa sessão. Obrigado, deputado Maurício Codilac. O horário agora é o bloco PDT, PSDB, republicano, não havendo oradores inscritos, PP e PSB, também não, e o bloco PSD, PSC, deputado Ismael dos Santos, com a palavra, deputado Ismael. Boa tarde, presidente, deputado Kendi, senhores deputados que estão no plenário, que eles nos acompanham de forma remota ou estão em seus gabinetes. Eu gostaria de fazer dois registros antes, no meu prelúdio aqui, me solidarizar, deputado Codilac, com a região do extremo-oeste, também estivemos lá em Anchieta um mês atrás, e são fortes as imagens, é preciso efetivamente que o governo, através da defesa civil, acione todas as ferramentas necessárias para nós termos a reabilitação necessária, em especial, aos nossos agricultores, pecuaristas, daquela região do extremo-oeste. Faço, senhor presidente, duas notas aqui no tempo do partido, a primeira delas parabenizando a Fundação Catarinense de Cultura, que, através da Biblioteca Pública de Santa Catarina, promoveu um espaço cultural aí, em parceria também com a nossa sede, a Secretaria Estadual de Educação, integrando o calendário das comemorações, o bicentenário do Nascimento da Heroína dos Dois Mundos, e ainda em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e também a Academia Catarinense de Letras, o concurso que teve na valorização da memória do legado de Anitta Garibaldi. O objetivo foi incentivar a leitura e a escrita por meio de um desafio que contemplou os estudantes que escreveram os textos com as notas mais altas e os seus professores orientadores. E, para a nossa surpresa, deputado Kendi, a aluna que tirou em primeiro lugar segundo ano do ensino médio foi a Nicoli Ribas Ribeiro, lá da Campina da Alegria, Vargem Bonita, que V. Exª conhece, não é? Estadizinha, lá do Meio Oeste, quase na divisa já com o Oeste Catarinense. E eu quero parabenizar a Nicoli Ribas Ribeiro pelo primeiro lugar lá em Santa Catarina nesse concurso literário em comemoração ao bicentenário do nascimento da heroína Anitta Garibaldi. Também parabenizar a orientadora, a professora Marluza Aparecida Dias da Silva Miller e me congratular. Fico feliz, não é, que do interior do Estado saia o primeiro lugar vencendo aí esse concurso literário. os nossos parabéns. Faço também, senhor presidente, senhores deputados, uma nota e agora como membro da Comissão de Educação, eu sei que não posso falar em nome da Comissão de Educação, mas falo como membro da Comissão de Educação, deixando aqui, deputado Kendi, um protesto. Eu recebi hoje uma cópia da ficha de matrícula para o próximo ano dos alunos da Rede Municipal de Pouso Redondo, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mas, segundo a informação, esse é um modelo de ficha de matrícula que foi acionado pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. Eu solicitei, ainda não consegui um feedback do secretário de Educação do Estado da Santa Catarina, nosso parceiro, deputado Vampiro, se isso partiu da Secretaria Estadual ou não de Educação, mas o que me chamou a atenção, deputado Kendi, vossa excelência, que está aí capitaneando uma agenda conservadora, é que quando nós íamos nos matricular na escola, e eu lembro que sempre a mamãe me levava, nós não tínhamos dificuldade, porque os dados eram muito absolutos, dados concretos, não havia esse negócio relativo. E o que me chamou a atenção nessa ficha de matrícula, tem aqui o nome do aluno, religião, e-mail, CPF, RG, enfim, todos aqueles dados informativos, e é claro, há também um campo aqui para o sexo, beleza, masculino, feminino, ok? Mas aí do lado desse campo sexo, vem um outro que pede a orientação sexual, não faz sentido para uma criança, eu sinceramente não entendi, fica aqui o meu protesto, meu repúdio, até porque existe um pouco mais acima uma chave de acesso para os pais. Ora, se é os pais que vão matricular, é o sexo, é masculino, eu até faço um paralelo aqui, me desculpe a ironia, mas quando você recebe hoje ainda, deputado Mocelin, o relatório da Covid, você tem lá vacinados ou óbitos masculino e feminino, eu não sei se o deputado Guilherme tem uma outra informação com o jornalista, se há uma terceira categoria na planilha da Covid, tanto dos contaminados quanto dos vacinados, quanto dos óbitos, mas é masculino e feminino. Agora, quer introduzir, isso aqui chama-se ideologia de gênero, para quem diz que não existe no Brasil, está aí, Secretaria Municipal de Pouso Redondo, fica o meu protesto, e se isso é da associação da região, também o meu protesto, e se for do estadual, nós vamos cobrar no secretário estadual de Educação a manifestação, senhores, sexo masculino e feminino, isso é para os alunos, para crianças que entram no ensino fundamental e aí é preciso colocar uma coluna ao lado com a orientação sexual. Ah, deputado Ismael, mas essa história de ideologia de gênero é coisa da direita, dos conservadores, olha, não estou entrando nessa questão ideológica, estou entrando em uma questão aqui absolutamente biológica, biológica. O avião que caiu, e fica aqui os meus sentimentos da família, não é, da Marília Mendonça, acho que foi quatro ou cinco vítimas fatais, não tenho certeza que agora, mas deputado você ali, vossa excelência como bombeiro, qualquer um que chega lá, qualquer especialista e pegar um pedacinho da pele naquele dia do acidente, vai descobrir se era homem ou se era mulher, vai descobrir se é homem ou se é mulher, vai perguntar orientação sexual, ou é masculino ou é feminino. Então, querem trazer essa discussão, esse debate para uma questão que nós já resolvemos aqui no Parlamento, 2014, 2015, quando veio o Plano Estadual de Educação, lá estava a proposta de ideologia de gênero, nós já retiramos essa questão do Plano Estadual de Educação e agora quero insistir de uma forma burocrática através de uma ficha de matrícula. Bom senso, senhores, bom senso, não vamos permitir que roubem a inocência das nossas crianças. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado, vossa excelência tem toda a razão isso daí veio da escola de Frankfurt quando eles intentam colocar ideologia de gênero dizendo que ninguém nasce masculino ou feminino que é o meio que vai produzir a orientação que no fundo, no fundo eles querem deputado coronel Mussolini eles querem legalizar a pedofilia e o incesto. Agora arrumaram um nome novo para pedófilo são os baby lovers os vagabundos que gostam de criança. Eu gosto da pena e da lei interna da cadeia para pedófilos. próximo orador inscrito é o Partido dos Trabalhadores deputado Adriano com o tempo de seis minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos que nos acompanham através da TVA ou pelas redes sociais desta casa legislativa a nossa boa tarde. Hoje o tema e aqui fazer sintonia ao que o deputado Cubalquini já falava anteriormente sobre especialmente as questões climáticas que nós vivenciamos em Santa Catarina e também a nível do país e por que não a nível do mundo. Aquecimento global, crise climática, emissão de gases, defeito estufa são alguns dos termos que dominam as redes sociais e o noticiário mundial nesses dias, nacional e também estadual desde a semana passada com o início da conferência da ONU sobre as mudanças climáticas. O encontro da Cúpula do Clima em Glasgow, na Escócia, conhecida aqui por nós como COP26. É inclusive onde está o nosso líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Fabiano da Luz, nesta semana representando esta casa nesta importante conferência. Lá como aqui, estamos muito preocupados com a ocorrência de fenômenos climáticos cada vez mais intensos e danosos às cidades, às pessoas, à agricultura e ao meio ambiente. E com o tipo de planeta, o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Em Glasgow, fechou-se um acordo histórico para conter o desmatamento e o aquecimento global. Mais de 100 países detentores de 85% das florestas do planeta, criaram um fundo de cerca de 109 bilhões e se comprometeram a conter e reverter o desmatamento até o ano de 2030. O Brasil está entre esses países, mas a perspectiva de que o atual governo muda a direção da política ambiental em curto prazo não é nada otimista. Bolsonaro sequer participou pessoalmente da COP26. Os quase três anos do mandato desse governo Bolsonaro são marcados por retrocessos na área ambiental e pelo desmonte de organismos de controle. Seu governo boicotou ações de fiscalização do Ibama na Amazônia, reduziu o orçamento, estimulou o garimpo ilegal e desmoralizou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que faz o monitoramento das queimadas. O desmatamento da Amazônia tem batido o recorde nos últimos anos. O próprio Ministério do Meio Ambiente aponta que Bolsonaro deve inserar seu mandato com desmatamento 16% superior ao de 2018, o último ano antes do seu governo. Mas o que a Amazônia, que está localizada no extremo norte desse país, tem a ver conosco aqui em Santa Catarina? Pois uma grande porção do ar úmido que chega ao sul do país vem daquela região e impacta no volume das chuvas aqui no nosso Estado, os chamados rios voadores. A seca, as estiagens extremas que assolam cada vez mais a região oeste e extremo oeste do nosso Estado provocam perdas significativas nas plantações, aumentam o risco de incêndios ambientais, causam o assoreamento de rios e expõem em xeque a fauna, a flora, que precisam de água para sobreviver. Em termos de clima, estamos todos interligados. Falava aqui o deputado Scudelac anteriormente sobre o exemplo claro de Anchieta. Em Santa Catarina, esta Casa propõe a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Entendemos a necessidade da modernização dos processos de licenciamento ambiental, mas não podemos, em nome da simplificação e da redução da burocracia, deixar a preservação do meio ambiente em segundo plano, porque nós não temos mais tempo a perder. Não podemos nos dar o luxo nem de ficar onde estamos. Temos que avançar apontando e resolvendo os problemas, sempre tendo em vista o menor impacto ambiental. A COP26 colocou Santa Catarina em posição central nos debates e um pacto global pelo fim da exploração do carvão mineral para a produção de energia elétrica colocada na COP26 e foi firmado. Uma aliança internacional foi formalizada para eliminar progressivamente o carvão das políticas energéticas dos países. Os signatários desta aliança comprometeram-se a barar todos os investimentos internos ou externos em políticas energéticas assentadas no carvão e aquele que já foi o ouro negro catarinense hoje é o vilão global. No âmbito local, o cenário é muito complexo, pois o setor movimenta seis bilhões por ano na economia da região sul do nosso Estado e responde por cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. Através do PL 270 2021, que cria a política estadual e o polo de transição energética justa do sul de Santa Catarina, o governo do Estado prometeu alternativas para o setor carbonífero, que agora, mais do que nunca, devem estar alinhadas à estratégia global de acelerar a transição para uma economia neutra em carbono e direcionando investimentos para a geração renovável de energia. No entanto, a proposta de transição energética enviada pelo governo à LESC ficou muito aquém das expectativas, pois mantém a exploração do minério e, inclusive, estimula o uso do carvão, chamando de carvão sustentável. O governo não apresentou no PL 270 quando vai começar a transição energética, como vai ser a substituição, por qual tipo de energia e como ou quando ela vai ocorrer. Isso é muito preocupante. Sr. Presidente, mais um minuto para finalizar a sequência da minha fala. Mais dois minutos. Neste curto espaço de tempo em que ocupo a cadeira de deputado estadual nesta Casa, o primeiro projeto de lei que apresentamos nesta Casa, número 365 2021, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. O objetivo é aumentar a participação da energia solar na matriz energética do Estado de Santa Catarina, contribuindo para a melhoria das condições de vida das famílias de baixa arenda e estimulando o uso da energia fotovoltaica tanto nas áreas urbanas como na área rural. A nossa proposta estimula a implantação de indústrias de equipamentos e materiais utilizados em todo o sistema de energia solar, o desenvolvimento e a capacitação dos setores comerciais e também de serviços ligados a essa importante matriz energética. Precisamos, Sr. Presidente, deputados, a comunidade que nos acompanha em todo o Estado, criar novas alternativas, pois é impossível fecharmos os olhos para a responsabilidade que temos sobre isso. Sabemos os benefícios do uso da energia solar e das barreiras existentes atualmente, mas precisamos criar uma estratégia de incentivos apropriados para a geração de energia solar fotovoltaica no ambiente do setor elétrico do nosso Estado, que garanta o crescimento dessa fonte no mercado de médio e longo prazo. além, é claro, de destacar a energia eólica da biomassa e diversas outras energias renováveis que nós precisamos de fato, com que o Estado possa assumir o seu papel essencial nesse processo, alocando recursos e desenvolvendo uma política séria de transição energética e não a base do carvão, como foi colocado aqui, que reportam ao passado os combustíveis fósseis tão debatidos e tão criticados, inclusive na COP26, nesta última semana. Então, senhor presidente, fazer esse registro para toda a comunidade catarinense do que nós acreditamos como forma de transição energética justa para o nosso Estado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Adrianinho, que falou pelo Partido dos Trabalhadores. Como não há agora oradores inscritos, são 15 horas e 41 minutos, está suspensa a presente sessão até as 16 horas para o grande expediente. Está suspensa a presente sessão.